Bom dia galera, eu sou o Ricardo e estamos aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedios, em Boituba para mais um salto duplo. Bora agora conhecer essa maluca, dia lindo, que resolveu se jogar no avião. Cadê? Cadê minha passageira? E aí minha amiga, te apresenta aí para todo mundo, quem é você? Eu sou a Bianca, estou morrendo de medo, não estou nada, estou animada. Está animada? Com certeza, está equilibramente equipada, toda cheia do Ziriguti aqui. E está com quem? Está sozinha? Estou com uma galera. E cadê a galera? Cadê? 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 Cadê o povo? Aí, aí sim. Olha o Marcelo aqui, todo mundo aqui. E aí, aí sim. 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 E aí, né? É isso aí galera, faz igual a minha aqui, coloquei com a gente, queda livre, boituba, vem curtindo a brincadeira, é nóis, uhuuu, bate aí! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com a minha graça, porque senão não posso ir, muita adrenalina pra mim.